E olha, teve início nesta segunda-feira mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. As ações acontecem até a próxima sexta-feira, lembrando que participam dessa Semana de Conciliação todas aquelas pessoas que estão aí vivenciando litígios e que por meio dessa Semana de Conciliação podem chegar a um denominador comum. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. Marcos, assim que soube do mutirão, fez questão de vir logo no primeiro dia. A meta é terminar 2022 sem dívidas e o principal com o nome limpo. Está chegando o final do ano, a gente vai receber o décimo e já fica livre pelo menos das dívidas. E dá para a gente fazer as nossas cumprinhas no final do ano. Este ano, a Semana Nacional de Conciliação traz o tema Conflitos mais Recomeços. O mutirão de negociação de dívidas concentra no mesmo espaço as empresas de Energia, Banese, Banese Card e Dezo. É a Semana Nacional da Conciliação, onde a gente faz esse mutirão do Limpa Nome. Este ano nós estamos realizando em parceria com a Universidade de Tiradentes, aqui no Núcleo de Práticas Jurídicas, que fica na Rua Lagarto, número 253, com a participação de algumas empresas, como a Energiza, a Dezo, Banese e o Banese Card. Vai funcionar de 8 às 17 horas, com a entrega de 100 até às 15 horas e as pessoas precisam vir com o documento pessoal, o comprovante de residência. A demanda para atendimento é espontânea, ou seja, quem comparecer será atendido e terá acesso às condições especiais para quitar a dívida. A equipe de contabilidade fica à disposição e aqueles que têm interesse são direcionados a esse planejamento financeiro. É bem interessante, as pessoas saem daqui bastante satisfeitas, porque elas têm a possibilidade de fazer uma organização dos seus débitos. Muitas vezes as pessoas se endividam até por uma falta de organização de um planejamento. A Energiza trouxe um pacote de condições especiais para todos os nossos clientes, em especial os clientes do Grupo B, de baixa tensão, ou seja, a gente vai ter condições especiais em cartão de crédito, para clientes que paguem suas faturas também, renegociem à vista. Então a gente tem a isenção de todos os encargos. Além disso, a gente pede para cada cliente que tem algum tipo de situação, dependência de suas faturas, venha até o mutirão de conciliação e sente aqui que a gente vai dar a melhor condição possível para o cliente. Em Sergipe, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania também tem a preocupação de orientar as pessoas em relação à educação financeira. A parceria com a UNIT também reforça essa estratégia, por meio do núcleo de apoio contábil e fiscal da UNIT. Só se regularizar, conseguir no mutirão um desconto especial para poder parcelar o que estava devendo, estava endividado, mas é interessante ter essa consciência para poder não voltar a se endividar novamente. Então aqui, nós, do curso de Ciências Contábeis, por meio do NARF e UNIT, a gente dá essa orientação financeira. Temos até uma planilhinha de educação financeira, conversamos com a pessoa sobre o que é a receita, o que são os gastos, o que é que sobra no mês. Até mesmo para um futuro, ela começar a planejar, ter uma poupança, querer viajar. Então, essa informação é muito importante e, claro, o nosso ideal é não voltar a se endividar novamente. Dona Janete estava com uma pendência antiga com a Energiza. Aproveitou o mutirão para solucionar o problema. Ficou satisfeita com o acordo fechado. O pagamento ficou ótimo, a negociação foi boa.